Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT. O torcedor tem o seu lugar marcado certinho, então muitas vezes ele fica aqui nas imediações. Já há algum tempo que a principal rua aqui, que dá acesso ao estádio, ela fica fechada para o trânsito de carros, trânsito de veículos. Aquele que não veio, evidentemente, vai poder acompanhar a nossa transmissão em todo o Brasil, hein? Acompanhando conosco hoje as equipes vindo aí para o gramado. Acompanhando conosco hoje as equipes vindo aí para o 1304. Acompanhando conosco hoje as equipes vindo aí para o mundo. Acompanhando conosco hoje e o nosso lugar, pois o dzień ainda tem o seu lugar marcado. Apetua o árbitro, aí sim, hein? Bola rolando, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo Vamos embora, esticada Vai para a jogada de fundo Ninguém apareceu para ajudar, aí fica difícil, né? Qual é o coletivo? Bota na frente Homem de bola esticada Quatro, pegou a falta Vem, falta, perigosa aí Quatro, o que ele está tendo de trabalho aqui? A vontade que ele tem é entrar em campo Ele era tão maldoso que dava biotônico e fontura para mendigo Você está brincando, mano Vem o bambu A bola desviou, mas ele estava atento e não perdeu tempo para marcar E aí Bota na frente Sanches Deu mole, né? Demorou demais para tomar a bola dele Pé direito Pé direito, deu o tapa Bota na frente Com aquele cabeça Subiu absolutamente livre O jogo está maravilhoso, André Cry 5 A gente espera no quartel general do programa, hein? É lá no canal Space, vizinho aqui da TNT Otávio Neto é fera nesses jogos de aventura Vai jogar Devil May Cry 5 Na madrugada de terça para a quarta a partir de meia-noite e 36 Pontualmente Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área Se terem espaço, se terem mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo Bola para a frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa Vem o bambu E Torciardo Rodrigues analisando o jogo Você em todo o Brasil acompanhando Não consegue espaço para trabalhar essa bola O momento de pressão vieram com marcação adiantada Vieram com marcação alta desse jeito aí Chega por ali fechando na marcação Já se reorganizou o time Aí vai ser obrigado a recomeçar Deu o tapa Tomei velocidade Faz do céu agora, garoto Vem a pancada Cara, que bola Bota na frente Vai levando para o fundo Vamos os dois só, né? Vamos os dois Bora para a frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa para ele Fez a ligação rápida Fez a ligação rápida Fez a ligação rápida Vai levando para o fundo Mas que fita que ele mandou Ele tomou habilidão desde a mamadeira E não sente nenhum tipo de jogo GOOOOO Sim, hoje é uma boa E garota E não sei o que está Serev a ligação rápida É linda Vai levando para o fundo E não sei o que está Seira Altaque Fim de pau, fim do primeiro tempo. Não tem outra alternativa a não ser buscar o gol, tentar empatar, jogar mais, enfim, fazer mais do que foi feito no primeiro tempo. Pé direito, rolou, olha o perigo aí. Pico pra cima. Totozinho por cima. Ficou assustado ali o zagueiro, não tinha saber de brincar não. Pé direito, deu o tapa. Olha o lançamento. Sozinho lá pela direita. Tapa pela direita, a condição é boa. Vai despachar essa bola pro campo de ataque. Tome de pico pra frente. Sanches. Toma a bola. Inversão de bola lá pro outro lado. Olha que bola, rapaz. Pé direito, rolou. Vai pra jogada de fundo. Falta. É, e por isso leva o cartão amarelo de forma precisa. Agora é falta pra cartão? Não acho que tenha sido pra cartão. Acho que é falta pra disputa de bola ali. Não há tempo pra mais nada. Levanta os braços do atro. Fim de jogo. Até a próxima, pessoal.